Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje tá, é um vídeo bem, assim, sem muito tema informativo Que é o comum que eu trago aqui no canal, né Nós estamos aí duas semanas sem vídeos, tá, é porque realmente eu estou sem algumas ideias, tá Eu tô pensando em alguns vídeos aqui, tô criando roteiros e tudo mais Pra depois lançar vários vídeos de uma vez, até porque eu já tô de férias, entendeu Então, esse vídeo aqui galera, é um vídeo bem, tipo, com tema diferente, tá É um vídeo assim, com mais um agradecimento a todos vocês, cara Por quê? Porque desde quando eu criei esse canal, tipo assim, em agosto de 2018 A minha meta sempre foi ter 100 inscritos, tipo, se eu bater 100 inscritos, tava tranquilo Só que tipo, quando começou esse ano assim, eu falava direto Vamos tentar bater 100 inscritos até o final de 2019 Mas nós batemos o dobro, a gente bateu, tipo, a gente bateu 200 inscritos Tipo assim, agora, eu estou olhando aqui, nós estamos com 205 inscritos E cara, isso sinceramente é muito, tipo assim, muito legal pra mim, entendeu Porque eu não ganho com o YouTube, entendeu Tipo assim, eu faço os vídeos, né Simplesmente por diversão, entendeu Porque eu gosto, assim, tudo mais E eu acho bem gratificante você saber que você faz um vídeo e alguém gosta do seu conteúdo, entendeu É por isso que eu faço vídeo Então, tipo assim, eu já falei que eu não ganho com o YouTube, tá Mas eu tô agradecendo aqui a vocês Porque, tipo, eu achei que, tipo assim, sinceramente Esse canal não ia crescer muito, tipo assim Eu falei bem assim, ah, talvez, né, eu vou criar Mas quem sabe pode crescer, entendeu Porque eu já tinha criado outros canais Só que, tipo, eles não cresceram, entendeu Eu falei bem assim, ah, esse canal aqui, não sei se ele pode crescer muito Mas deu certo, cara, deu muito certo Porque a minha meta era bater 100 inscritos A gente tá com 200 inscritos E, tipo, a gente bateu, é... Tipo assim, a gente bateu o que eu pedi em uma meta A gente bateu 100 inscritos a mais do que o programar, entendeu E, tipo, o que me ajudou muito foi os vídeos de Godzilla E os vídeos de... Os dois vídeos de Como Treinar-se o Dragão, né Que foram os vídeos que super visualizações Porque o vídeo da Besta Implacável tem um mês de lançamento E tá com 1.300 visualizações Tipo assim, isso estourou todas as metas do meu canal, tá ligado Tipo, em um mês, o vídeo bateu 1.300 views Que pro meu canal é muita coisa, né Porque o vídeo mais assistido meu tem 1.500 visualizações E ele bateu isso em 8 meses, entendeu Então, é algo assim que me deixou muito feliz, tá Realmente, eu tô muito animado assim, tá Por o canal ter batido essa meta de 200 inscritos, tá É, tipo, muito obrigado mesmo a todos vocês que deixaram o like Se inscrevendo no canal Eu sei que, tipo, ah, você nem ganha com o YouTube Mas é legal saber que pessoas gostam do seu conteúdo, entendeu Aí, eu tô falando muito entendeu, tá Eu não sei porquê, mas eu tô falando muito isso É, aí, galera Então, eu tô pensando, tá Em fazer um especial de 200 inscritos Que eu quero fazer, né Eu já fiz no canal uma vez Que foi uma... como é que é o nome? Uma revisão De um... De um personagem, né Que eu peguei uma vez De uma figura que eu peguei assim Não, um action figure pra deixar de colecionador Eu fiz uma revisão dela E, tipo, até que gostei, entendeu Porque, assim Aí eu tô pensando em fazer um especial assim Ou eu faço a revisão dele Ou eu faço um especial diferente, né Envolvendo outras coisas, tá ligado Então, eu tô pensando assim E, tipo, porque como eu quero comprar mais um Que eu quero aumentar a minha coleção, né Daqueles... É... Figuras de colecionador Eu quero comprar mais um deles Mas, tipo, eu quero trazer uma revisão pro canal Então, comentem aí, tá Se vocês apoiam, né Se o especial de 200 inscritos Seja uma revisão dele Ou não É... Comentem aí o que vocês acham, tá bom Mas, então, esse foi o vídeo aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí Muito obrigado a todos vocês Se inscreveram no canal Deixaram o like É nóis, falou E eu fui E eu fui